E ainda sobre este assunto, olha, Aracaju vai iniciar a vacinação das crianças de 5 a 11 anos a partir de amanhã. Nesta primeira fase, vão receber a primeira dose o público infantil que tenha comorbidades e deficiência permanente como auditiva, visual, motora e mental. Neste final de semana, a vacina será disponibilizada nas unidades básicas de saúde, Carlos Hardiman, no bairro Soledade, Geraldo Magela, no Orlando Dantas e no João Bezerra, em Areia Branca. No sábado, a imunização será de 1 da tarde às 6 da noite. No domingo, a ação acontece a partir das 8 horas da manhã e segue até 1 da tarde. E diante do grande número de casos de síndromes gripais aqui em Aracaju, a Secretaria Municipal da Saúde está reestruturando os atendimentos e foi ampliado o número de unidades básicas de saúde que realizam testagem para a Covid-19. A partir desta sexta-feira, todas as unidades básicas de saúde passam a ofertar atendimento a pessoas com sintomas de Covid-19. O aumento de casos de síndromes gripais em Aracaju motivou a decisão da Secretaria Municipal da Saúde. Todas as unidades estão fazendo atendimento. A gente pede que o usuário procure a unidade mais próxima do seu território de residência ou mesmo no seu trabalho, se ele estiver apresentando sintomas leves, porque a unidade tem condição de atendê-lo. Deixar realmente as portas de urgência para aqueles pacientes mais graves, já que os hospitais têm que estar preparados para atenderem pacientes que chegam necessitando de um atendimento mais complexo. Então, a gente criou, inclusive, um filômetro para que a população possa ter acesso, só olhar aquela unidade que tem menos fila de pessoas esperando, e ele possa acessar essa unidade, que aí ele vai ter um atendimento mais ágil e que vai realmente atender a necessidade dele. Se houver necessidade da realização do teste da Covid-19, o paciente será encaminhado para uma unidade de saúde que oferte esse serviço. Realizam testes para detecção da Covid-19, antígeno e RT-PCR, as unidades básicas de saúde Onésio Pinto, Ministro Costa Cavalcante, Augusto Franco e Cândida Alves. Já os UBSs que realizam testes antígenos são José Machado de Souza Santos, Santa Terezinha, Eunice Barbosa, Roberto Paixão, Celso Daniel e Anália Pina. Nós estamos capacitando todas as unidades básicas de saúde para que elas possam realizar a testagem, o teste de antígeno. Então, atualmente, nós já estamos com 10 unidades, além dos dois hospitais que já fazem testagem. E a partir da próxima semana, nós estaremos com 20 unidades capacitadas para que possam fazer a testagem por antígeno para aquelas pessoas que apresentarem sintomas gripais. Então, as unidades básicas de saúde, como elas estão recebendo pessoas que estão apresentando sintomas, elas precisam testar. A testagem é feita para descartar que a pessoa esteja com Covid. Se a pessoa precisar passar por um profissional médico, ela vai ter o atendimento médico. Se ela não precisar, se ela realmente só quiser descartar que é Covid e fazer seu isolamento, então ela tem a possibilidade de ir fazer a testagem. Não precisar ficar aguardando dentro de uma unidade hospitalar, às vezes horas, somente para fazer a testagem. Não precisar ficar aguardando dentro de uma unidade hospitalar,